O governo brasileiro liberou mais recursos para a compra de medicamentos, vacinas e ampliação de leitos de UTI. Além disso, o Brasil vai receber mais doses de vacinas por meio do consórcio COVAX Facility agora em maio. Quem nos conta os detalhes é o repórter Glauco de Queiroz ao vivo do Palácio do Planalto. Glauco, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, o Brasil pode receber cerca de 4 milhões de doses da COVAX Facility em maio. A informação foi repassada pelos coordenadores da iniciativa ao governo brasileiro. Em março, o país recebeu o primeiro lote da vacina do COVAX Facility, que é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde para ampliar a oferta à distribuição de vacinas em todo o mundo. No caso, foram cerca de 1 milhão de doses da AstraZeneca Oxford produzidas na Coreia do Sul. E também no início deste mês, o consórcio também informou ao governo brasileiro que mais de 800 mil doses da Pfizer-BioNTech serão entregues ao país, isso no mês de junho. No total, o Brasil tem contratado, junto à iniciativa COVAX Facility, 42 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. E outra informação, o governo federal liberou mais de 2,6 bilhões de reais para ampliação de leitos de UTI, compra de medicamentos, distribuição de vacinas e transporte de pacientes. Entre os medicamentos estão os medicamentos necessários para o chamado kit entubação. Com isso, o Ministério da Saúde deve garantir o estoque desses insumos pelo período de 90 dias, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Só isso.